Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marshall. Hoje é dia da maravilhosa Master Liga, molecada. No episódio anterior a gente empatou no jogo de Champions aí contra o Atlético de Madrid, cara. Fiquei muito chateado de a gente não ter conseguido sair com a vitória de lá. Mas fazer o que? Vida que segue. O próximo jogo a gente tem que ganhar e ganhar bonito para ultrapassar até o Porto lá no saldo de gols no mínimo. Então vamos avançar aí no calendário para a próxima partida que é contra o Mônaco. Vamos dar uma olhada em nossos jogadores. Estão todos bem desta vez? Olha aí, molecada, que maravilha. O Traoré está cansado. O Traoré está cansado. Eu vou substituí-lo. Vamos colocar o cor dele na ponta direita. O Fekir, galera, ele está um pouco cansado e o Denier está bastante. Eu vou tirar o Denier. Vamos tirá-lo. Deixa ele descansar. O nosso zagueirão aí. E o Fekir, o Depay e o Awar a gente substitui durante a partida para eles poderem descansar um pouquinho aí. Beleza? Bora com o jogo, molecada! Pois é, pessoal. Hoje é um daqueles dias em que São Pedro parece que acordou indeciso e resolveu mandar a chuva aos poluninhos. Mas a torcida por aqui já está acostumada com esse tipo de clima e veio em massa para o estádio. Como, aliás, costuma fazer independentemente do tempo. É isso aí, molecada. Bora para o jogo. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o Awar. Recebeu. Bateu colocadinho embaixo. Olha, no comecinho já do jogo a gente já teve a nossa primeira oportunidade ali. Que domínio do Fekir, hein? Rapaz. Mariano Dias, ó. Fechou o Awar ali para bater bonito na entrada da área. O Awar, o Depay pedindo. A bola é para ele. Ajeitou de cabeça. Passou. Recebeu. Cortou. Ah, moleque. Bateu no zagueiro, mano. Rapaziada. Eu fiquei até sem palavras, velho. Olha. Cara, como os caras chegaram tocando rápido, velho. Meu Deus. Olha aí que roubada de bola. Vai, Mariano Dias. Mandou bonito. Depay. Corta, 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 corta. Isso. 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 Isso, Depay. Marcação tentou ali só cercar, velho. Não pode só cercar, tem que dar o bote, né? Apesar que dar o bote no cara, o cara é liso. No meio dele dar o bote no cara liso. Golaço, velho. Golaço. Olha aí. Que bolão. Ele trazendo, a defesa tentou ali, ó. Vou cercar, vou cercar. Vai cercar nada, meu irmão. Golaço no Depay. 1 a 0. O Leão, com a vantagem do placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O Leão está com uma sequência impressionante quando joga na frente da torcida, hein? Cinco vitórias seguidas. Que fase! Olha o goleirão complicando tudo. Olha o golaço do Mariano Dias, meus irmãos. Isso é gol de Mito, moleque. Mito Dias na saída do goleiro. Olha o goleirão. Foi sair jogando. Mito Dias esperto, tomou a bola. Saiu do zagueiro. E olha que golaço de cobertura, meus amigos. Que golaço, velho. Nossa, mas o goleiro... Meu, esse goleiro tem barulho de carroça na cabeça, velho. Tem titica de galinha sair jogando assim. Olha. Que... Puta, que finalização do Mito Dias. Você é louco, meu irmão. Golaço. 2x0 para o Leão. Ainda no primeiro tempo. Ah, volta. Isso. Cerca, cerca, cerca. Não deixa cruzar, não. Boa, boa, boa. Fica em cima, fica em cima. Marcação. Vai. Vai ao ar. Olha o Awar ajudando aqui atrás. Isso. Boa, moleque. Olha o toque de calcanhar. Deu certo ainda. Passou. Recebeu. Bolão. Vai, Depay. Vai, Depay. Olha o Fekir. Ai, vai pro gol mesmo, velho. E aí, sem muita... Sem muito o que ter que fazer. Metei a bola pro gol. E olha o contra-ataque. Nossa, que passe bonito. Ficou sem jogar. Tem que atrasar, né? Todo mundo marcado. Nossa defesa marca bem. Bolão. Fica em cima. Isso. Quer dar espaço pra cruzar? Dá um espaço pra cruzar errado. É assim que tem que ser. Final do primeiro tempo. Uma vitória tranquila. Tranquila até aqui, rapaziada. Mito Dias e Mito Depay. Olha lá. Dois com ele. Mito Dias e Mito Depay fazendo os dois gols aí. Mesmo tendo 33% da posse de bola, conseguimos aí sair com a vitória no primeiro tempo. Beleza? Vamos substituir aqui então os três jogadores que nós mencionamos no começo do vídeo para descansarem. O Fekir vai sair. O Dobele vai entrar. O Ferri também vai entrar aqui no lugar do Awar. E o Depay vai sair também. Vamos colocar o Goury. Beleza, molecada? Bora pro segundo tempo. Dois a zero pro Lyon. E a bola é deles. Olha. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. O Mito Dias. Faca a cabeça na trave. A bola vai sobrar. Vai sobrar. Não sobrou. Tem um combate ali, mas não conseguimos. Aê, moleque. Cara, essa nossa defesa tá sensacional nesse jogo. Meu Deus do céu. Olha que bolão. Que bolão. Olha o Mito Dias. Dando posição. Acho que eu tô em cima do goleiro. Mito Dias, você não perde esse tipo de gol, hein, meu irmão? Mano, tu chega aí. Tenta aí a jogada por cima. Ai, deu certo. O Marcelo falhou. Cara, o Marcelo não é ruim nessas jogadas aéreas, velho. O Obe entrou pra fazer o gol, né? Caramba, Marcelo. O Marcelo sempre perde esse tipo de jogada. Cara, ó. Ele tá na marcação. Olha aí. Pulou no tempo de bola totalmente errado. Possibilitando assim o gol do Molo. 2x1. A bola é nossa. Ai, molecada. Puta, tirou e tirou mal, hein? Nossa senhora, Antony Lopes. Nossa. Que defesaça do nosso goleirão, hein? Olha, cara. Como saiu mal o Marcelo, cara. O Marcelo. Mano. Você me desculpa, cara. Você me desculpa. Eu sinto muito. Mas duas cagadas seguidas a gente não pode permitir, né? E a gente fez as três alterações e a gente não pode tirar o Marcelo. É isso mesmo, rapaziada? É isso. A gente tirou o Depay, o Fekir e o Awar. Eu me esqueci desse detalhe. E vamos ter que deixar o Marcelo ali. Mas vamos dar uma bela bronca nele aí. Depois que o jogo acabar. Porque não pode buscar. Sim. Tira daí. Ah, tira o goleiro. Nossa, velho do céu. Ah, Antony Lopes. Que isso, molecada. É até tipo a cardia com esse jogo, velho. Olha aí. Que roubada. Mariano Dias roubou bonito. Pra ganhar o lateral ainda. Boa, Mito Dias. Tá esperto no jogo. Quer jogo. Quer sair. Mais tranquilo daqui. Voltou a bola. Olha o cruzamento buscando o corneio ali. Afastou a zaga. A bola voltou. Cruzamento de novo. Olha a bicicleta. Caraca, molecada. Um dia esse gol de bike sai, velho. Um dia sai. João toca aqui na zaga. Aê. Ah, molecada. Cara, foi por pouco que a gente não sofreu o empate conseguindo sair aí com a vitória. 2x1 aí pro Lyon. Maravilha. É um resultado muito bom pro Lyon. Os 2x1 aí em cima do Monaco. Apesar de o Monaco vir perdendo aí da partida de 4x0, cara. Isso mesmo. Ele perdeu de 4x0 aí pro PSG. Olha lá. Os caras tiveram 58% da aposta de dólar. Eles jogaram pra caramba, cara. O Depay sendo o jogador da partida novamente. Vem jogando muito aí o Depay pro Lyon. Então ganhamos aí de 2x1. O Olympique de Marseille perdeu aí de 2x0. O PSG ganhou de 1x0. Finalmente o placar um pouquinho mais sofrido, né? Porque o PSG só vem metendo goleada, rapaziada. E subimos aí assumindo a segunda posição na tabela. Continuamos aí com 3 pontos atrás do Paris Saint-Germain. E olha o saldo de gol dos caras, velho. Os caras estão com 24 gols e a gente está com 16 gols. Meu, o PSG está com um saldo de gols monstruoso. E aí está o relatório mensal do mês do nosso Lyon, rapaziada. 6 partidas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Muito bem, né? Muito bem, muito bem. Não dá pra reclamar. Foi anunciado aí também o time do mês da Ligue 1. E temos aí 3 jogadores, molecada. É isso mesmo, ó. Nem Neymar entrou dessa vez aí, hein? Olha aí. Temos aí o Rasen Awar, o Mito Dias e o Mito Depay na frente. Ou seja, o ataque todo do time do mês é do Lyon. Então, rapaz, parabéns, molecada. Parabéns pro Lyon de conseguir aí um feito desse. Bora aí pro nosso segundo jogo. É mais um jogo de Ligue 1. A gente vai jogar... Ligue 1? Não, Ligue 1. A gente vai jogar aí contra o Nantes, molecada. Vamos avançar no tempo aí. Vamos ver se a gente consegue buscar aí esses 3 pontinhos e torcer aí por um tropeço do PSG, né, molecada? Vamos ver aí os nossos jogadores. Estão todos ok. O Traoré ainda está cansado. Ficou a partida aí. Eu vou deixar ele a partida toda fora aí pra ele descansar. Porque a gente precisa dele 100% aí no jogo tal UEFA, né, molecada? E o restante aqui depois a gente troca. O Marcelo tá com a setinha pra cima. Marcelo, eu vou te dar mais um voto de confiança, cara. Se você continuar fazendo umas cagadas que nem você vem fazendo aí, você vai sair do time, meu irmão. Bora pro jogo, molecada! Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na rola das últimas horas. Com o tempo, às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para atuar os seus times. Algo que a gente já esperava. É isso aí, molecada! Bora pro jogo 0x0. E a bola é deles. Aí, boa, moleque! Ao ar, vem trazendo na velocidade. Vem puxando o jogo aqui pra perto do Depay. Depay passou. A bola é pra ele. Cruza bonito, Depay. Capricha! Mariano Dias cabeceou pro chão! Que defesaça do goleiro, hein? Essas cabeçadas no chão são as mais difíceis aí, né? De se concluir aí uma defesa com o Eze. Olha aí o cruzamento do Depay. Nossa, cabeceou pro chão. Que reflexo lindo do goleiro, cara. Defesaça! Ah, Marcelo! Cara, de novo! Jogada aérea e o Marcelo ficou ali, ó. Procurando estrelinha, contando carneirinho, dormindo. Olha como ele errou, cara. Mano, a gente contou com a sorte aí. Quase que a gente começa o jogo perdendo aí, ó. Ah, Marcelo! Lucas Tonsar foi subindo. Maravilha! De bola aqui. Ai, cara, vai dar certo. Bora, bola com o Fekir. Vai, Fekir! Invadiu a área. Bateu bonito! Uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar... Perto pra caramba! Perto pra caramba! Olha o Fekir pedindo ali, ó. Ó o cornê. Bolão! Nossa, bateu bonito de perna esquerda, hein, cara? Bateu bonito. É uma pena que não tem entrado. O jogo segue 0x0. O Fekir trouxe a bola. Olha, bolão pro Fekir. Vai chegar, vai chegar. Não, não vai. Aí os caras chegam na pituda. Tira de lá. Afasta de qualquer jeito. Os caras não estão pra brincadeira, hein, molecada? Mais um lateral pra gente cobrar aqui. O Fekir tem pressa. Já cobrou ali. Valeu ao ar. Vai. Bateu colocadinha, velho. Terrível. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais alto pra tentar entregar o goleiro. Tá caro. Não acredito que consegui tomar um gol, hein. Não consegui nem falar. E agora o contra-ataque. Pô, olha o Depay passando. Isso, isso. Em cima com o Fekir. Olha, o Hasei ao ar saiu nas costas. Que golaço! Que golaço do ao ar aparecendo bonito ali, ó. Cara, o Mariano Dias foi muito inteligente. Ele pediu muito a marcação, ó. Olha lá. Ele pediu a marcação nele ali, ó. E o ao ar passou pelas costas do zagueiro ali, pra conseguir a finalização. Olha lá. Ia descendo com o ao ar e ficou no Mariano Dias. Que toquinho de três dedos, hein. Que golaço do ao ar, molecada. Boa, rapaz. 1x0. A bola é deles. Final do primeiro tempo. 1x0 pro Lyon em cima do Rantes. Um golaço do ao ar, rapaziada. Um golaço. Temos aí 39% de posse de bola contra 61% de posse de bola dos caras. Mas conseguimos criar muito mais oportunidades. Bora pro segundo tempo. O time permanece o mesmo. 1x0 pro Lyon. A bola é nossa. Ai, caraca. Essa jogada na esquerda. Nas costas. Boa. Boa, menino. Escanteio perigosíssimo pro Nantes aí. Vamos marcar direito, galera. Presta atenção. A jogada dos caras é ensaiada. Foi todo mundo pra bola. A bola ainda vai sobrar com o Nantes. Tentou a jogada na área. Olha, o Marcelo não tira. Foi o Marcelo? Não. Eu não vi quem foi. Eu acho que foi o Marcelo. Olha isso, cara. Mano do céu. Ainda bem que passou longe. Olha. Foi tão longe, mas não foi pro gol. A bola vem com o Awar. Vem trazendo pro meio. Tava sendo seguido por dois. Awar tentou a bola. Olha aí. Mariano Dias. Ai, chegaram. Chegou. A bola foi muito esticada pro Awar. Não conseguiu chegar pra fazer a finalização. Na frente. Aê. Fekir vem na velocidade. Mandou ali. Mariano Dias. Olha que bola. Mariano Dias pro cornê. O Fekir vem chegando. Recebeu o biquinho. Vai. Mariano Dias quase consegue ali. Aproveitar o rebote do goleiro ali, cara. Olha que jogada. Que lançamento fez Mariano Dias, hein? Olha como ilhou. Com a parte de fora do pé. O Fekir deu um biquinho. E quase que o Mariano Dias chega ali, ó. Nossa, cara. Não foi o Mariano Dias, não. Foi o Depay? Caraca, molecada. É escanteio. Vai, Fekir. Capricha nesse escanteio aí, rapaz. E todo mundo correu pra área. Liga de lá. Zaga sobrou aqui. A bola com o Andy. Olha só. A bola com o Fekir. A senhora bateu bonito. Fraquinho, cara. Tô loucado. Eu tô muito fraco ali. Ai, ai, ai. Ai, cara. Você já pensou a gente tomar um golzinho agora no final? Bicudão do goleiro que deu a cabeçada ali, ó. Escorou bonito e virou lançamento, né? Olha. Mano. O Daniel Lopes tava nela, né? Mas foi perigosíssimo. Vou tirar aqui, ó. O Awar tá cansadaço. Cansadaço. Pode se machucar do jeito que tá. Vamos colocar o Dovelet. Aquelas mesmas substituições de praxa. Vou colocar o Ferri aqui. E vou tirar o Depay pra entrada do Goiri. Boa. Bolão de novo. Bolão pro Cornê. Dominou. Jogando pra dentro. Vai, Cornê. Faz o seu, moleque. Essa é pra dar tranquilidade. E bolão. Que lançamento do Mido Dias, hein, molecada? Olha aí, cara. Ó, Cornê subiu. Deu aquele balão. Dominou já jogando pra dentro da área que tava sozinho. Bateu colocadinha por baixo ali. Bola difícil pro goleiro. 2x0. É isso mesmo. 2x0 pro Leão. A bola é deles. E vem o Nantes aí de novo. E, rapaz, olha que bolão. Olha o Mariano Dias pedindo. O juiz termina o jogo onde poderia ser o terceiro gol do Leão. Mas tudo bem. E a gente estava ganhando de 2x0 aí, rapaziada. Conseguimos aí mais um resultado positivo. Cara, vamos torcer aí. Quem sabe, quem sabe o PSG não deu uma tropeçada aí. E a gente consegue encostar aí no PSG. Porque empatando os pontos a gente vai ficar perdendo no saldo de gols. E o saldo de gols do PSG é monstruoso. E a tabela da Ligue 1 permanece da primeira. A sétima posição permanece a mesma. Não tivemos alteração alguma nas posições, beleza? E antes de eu finalizar o vídeo, eu tenho um recado para você. Você que está aqui no canal, curtindo com a gente aí e gosta do FIFA. Eu consegui o acesso antecipado do FIFA para dia 20. Então, a partir do dia 20, eu já vou começar a gravar. Então, vamos fazer uma enquete. Nesse vídeo, neste vídeo, vai ter um comentário aqui para qual time vocês querem que a gente faça aí o nosso modo carreira. E o que vocês querem que a gente traga do FIFA 19 aí para vocês. Então, já deixa aí nos comentários, beleza? Aproveita, se não for inscrito, já vai se inscrevendo. Porque o canal vai ficar com bastante conteúdo aí do dia 20 para frente, beleza? Já compartilha com os amigos aí. Já ajuda a gente a crescer cada vez mais aí do jeito que vocês vêm fazendo. Deixa o like e não se esqueça da nossa meta aí. 20k até o final do ano, barba raspada, beleza, molecada? Muito obrigado você que assistiu até o finalzinho do vídeo. Ficou comigo aqui. Até agora, você é o cara. Muito obrigado, valeu, tchau!